Danilo de Três Lagoas, Minas Gerais, Mato Grosso do Sul. Boa noite, Chico. Eu tenho duas perguntas. Primeiro, em relação à Bajage. Com a chegada da Bajage no mercado brasileiro, pode, consequentemente, abaixar o preço das motocicletas? E a segunda pergunta é em relação à KTM. Por que no Brasil não tem a 125, a Duke 125, a Duke 250? E se essas motos estivessem aqui no mercado brasileiro, será que elas poderiam atrapalhar a venda da Honda, da Yamaha? Porque elas parecem ser umas motos bem competitivas, e além de ser muito bonita, porque as motos da KTM são impecáveis. Danilo, um beijo para você. KTM, infelizmente... Primeira pergunta, deixa eu ver aqui o primeiro comentário. Boa na Bajage. Com a chegada da Bajage no mercado brasileiro... A primeira pergunta sua é da Bajage. Se a chegada da Bajage vai fazer os preços baixarem? Não. Com a chegada da Bajage, a gente vai ter um player novo, e só a longo prazo que a gente pode vislumbrar aí uma mudança de rumo do mercado. Mas a curto prazo, não. A chegada da Bajage não vai fazer baixar preço de nenhuma concorrente. A não ser que a própria Bajage já chegue com preços mais baixos. Se ela chegar, ótimo, ela vai vender bastante. Mas isso não vai fazer com que Honda e Yamaha baixe preço. A curto prazo, não. Vamos torcer pra que a Bajage cheia com preços competitivos. Em relação a KTM, por que a KTM não traz essas motos 125? Porque a KTM não tem operação aqui no Brasil com fábrica. Então ela não importa essas motos sem imposto. E aí não vale a pena. As motos não são competitivas aqui no Brasil. Se trazer uma 125 dessa, ela não consegue vender pelo mesmo preço de uma 125 da Yamaha. Ela não consegue vender pelo preço de uma 125 da Honda ou uma 125 da Shinerai ou sei lá o que. Ela não consegue porque todas essas outras marcas têm fábrica aqui no Brasil e tem algum benefício de imposto. A KTM, ela é uma operação que importa essas motos e paga imposto de importação. Diferente de uma Honda que tem planta lá na Zona Franca de Manaus que não paga imposto. Da Yamaha que tem uma planta que não paga imposto. Então a taxa de imposto é muito maior. Então não vale a pena. Então a KTM, a empresa que representa a KTM aqui no Brasil, ela não vê viabilidade de negócio mesmo para trazer uma moto 125. Por mais legal que ela seja, não vê viabilidade. Pode ser que isso mude com a vinda da Bajaj. E se a Bajaj resolver trazer a KTM oficialmente para o Brasil na planta em Manaus. Porque a Bajaj parece que já quer vir para o Brasil com a planta em Manaus. Com a fábrica ou montadora em Manaus. Se isso ocorrer, pode ser que a Bajaj decida trazer as motos KTM. Aí a situação muda. Por quê? Porque aí terá uma planta fabril ou de montagem em Manaus na Zona Franca. E a KTM pode ter, pode ter, não quer dizer que terá, pode ter uma certa competitividade trazendo essas motos 125. Mas também tem a questão da concorrência. Será que vai conseguir ter um preço competitivo para uma moto pelada da Yamaha? Aqui no Brasil é meio complicado. Por que lá na Europa isso funciona? Porque na Europa existe a categorização da categoria de motos. Subcategorização, né? Tem subcategorias. A1, por exemplo, vou dar um exemplo. Não é nem subcategoria. Em Portugal, por exemplo, vou dar um exemplo de Portugal. Quem dirige carro pode dirigir motos até 125 cilindradas. É isso. Então, quais são as motos, qual a cilindrada de moto mais vendida lá em Portugal? 125. Porque quem dirige carro pode ter uma 125. E aí sim, as empresas, as marcas, elas veem vantagem em produzir motos 125 excelentes como a KTM faz. Aqui no Brasil existe um estudo, uma lei que estão querendo botar aqui para categorizar, criar subcategorias dentro da categoria A. Qual é a minha batalha? Para que não inventem subcategorias dentro da categoria A. A1, A2 ou o baralho que seja A1, parece que é A e A1. Por que isso não é bom? Porque vai fazer com que o governo peça mais imposto. Ele vai ganhar mais imposto. Ou seja, o cabra vai começar na categoria A ou na A1, o que quer que seja. E se ele quiser mudar para A, ele vai ter que pagar mais. Não, cara. A é A e acabou. Todo mundo vai lá no A e paga e vai poder dirigir qualquer tipo de moto de qualquer cilindrada. Não tem que ter esse negócio de A1, A. A lei tem que mudar para o seguinte, como é em Portugal. Aí eu sou totalmente favorável. Inclusive, isso vai ser muito bom para o mercado. Excelente para o mercado. Como é que seria? Simplesmente mudar a lei para dizer. Quem tem um carro, pode pilotar uma moto até 125 cilindradas. Acabou. Quem tem carta B, pode dirigir moto até 125 cilindradas. Pronto, acabou. Não precisa gerar subcategoria. Por quê? Porque o governo quer imposto. Quer ganhar em cima do trouxa. Que somos nós, cidadãos. Então, eu não quero, eu como cidadão, eu não quero isso. Subcategorizar a categoria A. Então, por que esses legisladores não mudam simplesmente para quem tem carta B? Pode dirigir moto de 125, acabou. Aí sim, as montadoras verão uma luz assim. Poxa, vale a pena trazer moto de 125. Todo mundo ganha. Todo mundo ganha. Todo mundo. Ainda mais em tempos de gasolina absurda, de 7, 8 reais. Aí sim, eu sou a favor. Todo mundo ganha. E aí, quem tem carta B, pode dirigir moto até 125. Quem tem carta A, continua do jeito que está. E está tudo bem. Agora, ficar inventando subcategorização para poder ganhar dinheiro em cima do peão, aí é sacanagem do governo. Aí eu sou contra. Então, tem essas questões que lá na Europa tem vantagem para moto 125, que aqui no Brasil não tem. Em países asiáticos, motos até 250 cilindrados em alguns países têm benefícios de imposto, isenção de imposto ou facilitação. Por isso que vocês veem uma Ninja 250 de 4 cilindros, que todo mundo fica sonhando em ter aqui no Brasil. E não vai ter. Nunca. Por quê? Porque lá é diferente. A legislação de alguns países asiáticos beneficia que essas montadoras produzam ou levem motos à venda. Vendam motos de até 250 cilindrados, 4 cilindros, bicilíndrica, o baralho. Entendeu? Porque aqui no Brasil é diferente. E essa aqui é uma singela homenagem e agradecimento a todos os apoiadores e membros deste que é o pior canal do YouTube. Pessoal, muito obrigado. O nome de todo mundo está aparecendo aqui agora e vai aparecer no final de todos os vídeos deste canal aqui. E se você gosta do conteúdo, quiser se tornar um membro ou apoiador, mas principalmente um apoiador, vai lá no apoia.se barra Chico Sepúlveda. E se você quiser se tornar um membro, toca aqui nesse botão embaixo, seja membro. Muito obrigado. Tchau.